Olá, eu sou a Drekka. Eu sou a Mai. Nós somos do Obrigada Pelos Peixes e a gente está comemorando o Dia da Toalha 2017. É uma galáxia durona. Se quiser sobreviver, você tem que saber onde está sua toalha. A primeira parada de hoje é aqui na Geek, na Geek etc. da Livraria Cultura. A gente quer agradecer o convite de vir aqui para poder conversar sobre o guia e fazer um bate-papo com a galera. E agradecer os presentes também. Que a gente ganha da Livraria Cultura. Queremos mais, sempre. Pode chamar a gente de novo. E é isso aí. Acompanhe o resto do vídeo que a gente vai mostrar tudo o que rolou no Dia da Toalha 2017 aqui em São Paulo. Nossa peregrinação. Estamos aqui na segunda parada da peregrinação do Dia da Toalha no Castro Burger. E o dia ainda não terminou. Ainda tem mais uma parada. Mas antes vocês vão conhecer um pouco aqui do Castro Burger que vale muito a pena vir. Tem bastante comida boa, tem drinks bem legais e o ambiente é incrível. Vamos a algum lugar? Com certeza. Você pensou em algum lugar? Conheço um restaurante ótimo no fim do universo. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal E essa foi a última parada do Dia da Toalha 2017 aqui em São Paulo A gente tá aqui no Gibi Kultura Geek bebendo bons drinks e muitas dinâmicas pangalásticas Então vem conhecer o Gibi A gente vê na Dom Pernico em breve Dia 24 de junho, apareçam por lá pra tomar mais dinamite com a gente A melhor bebida que existe é a dinamite pangaláctica E o efeito é como ter o cérebro esmagado por uma fatia de limão colocada em volta de uma grande barra de ouro E a gente se vê dia 24 de maio na Dom Pernico 5 de maio na Dom Pernico em volta de um dia 24 de maio na Dom Pernico em volta de um dia 24 de maio na Dom Pernico em volta de um dia 24 de maio na Dom Pernico em volta de um dia 24 de maio na Dom Pernico em volta de um dia 24 de maio na Dom Pernico em volta de um dia 24 de maio na Dom Pernico em volta de um dia 24 de maio na Dom Pernico em volta de um dia 24 de maio na Dom Pernico em volta de um dia 24 de maio na Dom Pernico em volta de um dia 24 de maio na Dom Pernico em volta de um dia 24 de maio na Dom Pernico em volta de um dia 24 de maio na Dom Pernico em volta de um dia 24 de maio na Dom Pernico em volta de um dia 24 de maio na Dom Pernico em volta de um dia 24 de maio na Dom Pernico em volta de um